O Flamengo continua tentando gesto, eu falei para vocês aqui que aquela história de que o Flamengo estava fora era mais uma estratégia. Ah não, não vamos mais não, o Olimpíaco quer muito dinheiro, o Flamengo tira o time de campo, mas na verdade continua tentando cercar o jogador, vai que os dirigentes do time francês mudam de ideia. Eu vou atualizar você a respeito dessa história do Gerson e projetar o que pode acontecer se porventura o chamado Coringa não voltar ao Flamengo, nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da ProEletronic. A ProEletronic está com desconto em vários produtos na sua loja virtual, os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, a sua linha de Smartbox e outros produtos em lançamento e quando você usa o cupom MCP, que são as minhas iniciais, você vai ter sempre desconto, inclusive em produtos já em promoção, é desconto em semana de desconto. A ProEletronic também continua com a sua promoção de frete grátis, compras acima de R$ 220,00 nas regiões sul e sudeste e compras acima de R$ 250,00 não pagam frete nas regiões nordeste, centro-oeste e norte do Brasil. Até o final da Copa do Mundo, quem fizer compras acima de R$ 210,00 vai ganhar esse balde de pipoca bem bacana, em formato de bola de futebol. E a nova linha de baterias e pilhas da ProEletronic também disponível, você encontra os links aqui embaixo, fechadura digital, telefone 4G, o Smart Pro 4K que transforma a televisão convencional da Masmar TV e cabos para iOS com certificado Apple e também para Android. Então aproveite aqui, use o código MCP e você faz aí as suas compras até de Natal para a ProEletrônica, aproveitando aí algumas oportunidades até para presentear alguém ou dar de presente para você mesmo para melhorar aí o seu dia a dia. A ProEletrônica apoia o youtube.com.br. Muito bem, Gerson, tanto o Flamengo não desistiu que na quarta-feira, essa quarta-feira agora, houve uma reunião de dirigentes do Flamengo com representantes do Olimpíaco de Marseille, sem avanço. O Olimpíaco quer mesmo 20 milhões de euros aproximadamente para vender os 80% sobre os direitos do jogador que possui. Não quer ficar com nada. Então houve reunião, não houve avanço nenhum. Ou seja, nessa queda de braço, até aqui, o clube francês não muda de postura, sabe que pode pintar uma oportunidade de negociar o jogador do mercado europeu na janela em janeiro, que se aproxima, e com isso o Flamengo fica ali, né? Conversa daqui e dali, mas sem avanços. Então há realmente o risco do Gerson não ser contratado de volta. Muita gente já estava como certo e tudo, mas o Flamengo não desistiu. Eu falei, foi que nem o Bruno Henrique lá em 2019, o Santos queria um valor, aí o presidente do Santos fez algumas exigências, o Flamengo não aceitou, aí, não, estamos fora, não queremos mais o Bruno Henrique. Passou um tempo, o Santos chamou para conversar, cedeu um pouquinho ali e tal, e o Bruno Henrique foi contratado. Então essa já é uma estratégia que a gente conhece, que os dirigentes do clube fazem nessas horas, então é exatamente o caso do Gerson. E não tendo o Gerson, o Flamengo já estuda nomes para o meio campo. Eu não vou citar nomes aqui, que seria uma especulação. E vocês sabem, eu não trabalho fazendo especulação. Quando eu tiver uma certeza de um determinado nome, eu vou dar. Não tenho essa convicção, então eu não vou falar em nome. Mas o Flamengo, claro, sabe que precisa de jogador para a posição. O Flamengo chegou a jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil, com o Mateuzinho na função, que até pode ter sido uma escolha ruim do Dorival, poderia precisar de uma outra solução, mas não tinha volante. Thiago Maes sai, sente lá uma lesão, vocês se lembram. Então, o Flamengo precisa de jogador para a posição. O Flamengo tem carência nessa função de volante, meio campo. Ou volante, primeiro volante. O Gerson faz diferentes funções ali, jogadores para esse setor do meio campo. Há algum tempo, o Flamengo teve que contar com o Diego, em alguns momentos, por falta de opção. O Diego já foi embora. Então, o Flamengo vai ter que contratar pelo menos um jogador para essa posição. A prioridade é o Gerson, mas, como eu já expliquei em vídeos anteriores, se o Flamengo traz o Gerson, vai investir uma grana alta, que não seja os 20 milhões que não quer pagar, mas vai ser um dinheiro alto. Isso pode limitar o alcance do clube na contratação de outros atletas, até porque acertou nesta semana a contratação definitiva do Ayrton Lucas, pagando cerca de 7 milhões de euros, parcelado, é verdade, mas pagando ao Spartak de Moscou. Então, o Gerson é meio chave nisso tudo aí. O goleiro Rossi, Flamengo, vai em janeiro tentar um acordo com o Boca, depois que firmar o pré-contrato, provavelmente com o Arqueiro, para ver se o Boca libera antes, ele tem o contrato até o meio do ano. Essa é a meta convicta do Flamengo, ficar com o Rossi e o Santos, todos os goleiros que possam disputar a posição ou se revezar no gol, como necessário for. O Flamengo também busca um atacante de lado, um jogador veloz, pelo menos, pelo menos um atacante, que seja um cara rápido de lado de campo. E lateral direito vai ser o Varela e o Mateuzinho a priori. O Flamengo não deve buscar mais jogadores para a função, não. A priori, Varela, que mal jogou, foi para a Copa do Mundo, veio para cá para o Catar, jogou pelo Uruguai. E Mateuzinho serão as opções, Rodinei, como você sabe, normalmente eu vou contratar, já fui para o futebol grego, para o Olympiacos. Então, são essas aí as posições que o Flamengo vai atacar, atacante, goleiro, atacante de lado, preferencialmente, goleiro e meio campo. Pode ser que venha mais de um jogador, pode ser que busque mais de um jogador para a função. Eu acho assim que para o meio campo, o Flamengo precisaria contratar talvez mais de um jogador. Trouxe o Pulgar no meio do ano, mas é uma posição carente do elenco, se você pensar na sequência de jogos e na necessidade de repor jogadores, de revezar jogadores, o que vai acontecer com todas as competições, já que o clube disputará todos os certames possíveis no ano que vem. Vai jogar Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, agora já confirmado que vai ser em fevereiro no Marrocos, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, vamos jogar tudo, tudo o que pode, vamos jogar. Todas as competições possíveis o clube vai disputar e aí vai precisar de elenco, evidentemente. Esse vídeo tem o apoio da Pro Eletrônica, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você usa o código MCP para comprar qualquer produto com desconto, inclusive aqueles que já estão em promoção. Então, aproveite as oportunidades. E, claro, para você ganhar o seu balde de pipoca gastando pelo menos R$210,00 na loja virtual da Pro Eletrônica, essa promoção vale até o final da Copa do Mundo, que está chegando ao seu encerramento. E a Volt patrocina aqui a nossa cobertura no Catar, está chegando no final da Copa do Mundo. A Volt é uma empresa brasileira que veste oito times das principais divisões do futebol do Brasil, oito times profissionais. Então, você deve seguir a Volt nas redes sociais, fabricante de material esportivo Volt, arroba Somos Volt, no Instagram e também no Twitter, no Twitter e no Instagram Somos Volt, ok? E, lógico, todos os links aqui na descrição do vídeo, como sempre faço, canal de cortes, melhor das nossas lives, clube de membros, apoia o canal pelo clube de membros, uso 360, canecas e camisetas do canal, a maneira de você apoiar também, e o nosso trabalho são produtos bem legais, o blog do Mauro Cesar, todo dia um texto novo no Uau Esporte, o curso online de jornalismo esportivo também para os interessados. É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações.